Está aqui agora no estúdio da Onda Oeste FM, o Jornal da Onda ao vivo, a secretária de saúde de Piauí, a Rosângela Guerra. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao JO. Boa noite, Edgar, boa noite, ouvintes, né? É um prazer estar aqui novamente. Rosângela, vamos falar de Covid, vamos falar de dengue, vamos falar de vacinação. Primeiramente de Covid. Essa semana foi decretado o uso facultativo. O que é isso? Usa a máscara quem quer, não é isso? E foi decretado agora, hoje é quinta, quarta-feira ontem, né? E, assim, analisando o histórico aí de outros municípios, até próximo a nós aqui, que já tinha feito esse decreto há mais tempo, já tinha feito a desobrigação do uso de máscara em locais abertos e até alguns municípios em locais fechados, do ponto de vista de ser facultativo também. Por que que o município demorou, vamos dizer assim, um pouco para fazer em relação a outros municípios? Só agora fez. Bom, Edgar, não sei se você reparou isso, mas, assim, a gente sempre foi muito cauteloso, né? Muito cauteloso em todas as decisões que a gente tomou, né? Por exemplo, quem toma essas decisões é o comitê. A gente reunia semanalmente, né? Hoje estamos reunindo quinzenalmente. E a gente sabe que, assim, as decisões, elas vêm de nós todos do comitê. Não é a decisão minha, não é do doutor Paulo, né? E, assim, eu sou muito rigorosa nisso aí. Então, assim, sempre tive muito cuidado e cautela e sempre a sanitária junto com a gente, né? O comitê, nós temos as representações de entidades e também de pessoas, né? Da população, da comunidade. E, assim, as pessoas que estão lá são cautelosas nesse sentido. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão, eu não sei se você vê, a gente sempre toma 15 dias depois de algum evento. Esse evento pra quê? Pra gente saber o que vai acontecer, né? Então, assim, a pandemia, você sabe que ela dura cinco anos, né? Tomara, Deus, que isso aí seja o final, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem que está vindo uma variante nova aí. Próximos meses. Então, vamos viver, né? A decisão nossa foi nesse sentido. Por exemplo, nós estamos numa... Sempre analisamos os dados, né? Esses dados nossos, nós ficamos, nós temos mais ou menos mais de um mês sem nenhuma internação em enfermaria e em UTI. E, assim, os índices em 14 dias últimos, ele aumentou de 4 para 10 casos semanais. Então, assim, isso fez com que a gente tomasse um pouco de cuidado. Mas todos esses casos que nós tivemos foram casos leves, né? Sem internações. E, nesse sentido, a gente pensou o seguinte. Bom, vamos deixar isso facultativo, né? Tem gente que não vai tirar máscara, né? Cada um tem a sua responsabilidade. E, nesse sentido, também a gente vai jogar um pouco da responsabilidade para a população. Quer dizer, a população, cada um vai cuidar de si. Então, se eu não quero usar máscara, eu não vou usar, né? Mas a gente tem que deixar isso opcional, porque tem pessoas que não vão tirar máscara, né? Eu, por exemplo, tenho o maior cuidado do mundo. Então, acho que, assim, cada um tem que fazer aquilo ali. E, dentro desse cuidado que a gente teve, a gente programou dessa forma. Então, vamos dar isso opcional, né? Facultativo. E, assim, vamos preservar as nossas, assim, o cuidado com a saúde. No caso de restaurantes, né? Os colaboradores, né? A cozinha, né? Restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues. O pessoal da saúde, todo o pessoal da saúde. Farmácia, laboratório, PSFs, hospital. Os colaboradores usando máscara. A população, os clientes vão ser opcional. Tá. Então, hoje, se eu for a um PSF, eu, como usuário, eu posso entrar sem máscara. Com certeza. Se eu quiser. Com certeza. E o... Eu estou lá te atendendo, eu tenho que estar de máscara. Mesma coisa, no supermercado, né? No restaurante, eu posso, né? Meu livre-arbítrio, usar ou não. Facultativo, né? Para a pessoa fazer isso. Então, a base foi a diminuição do número de casos, que a gente vem observando os boletins. Às vezes, não tem nenhum caso. Às vezes, é um, é dois. E a questão também, principalmente, de internações. Foram fatores determinantes para levar isso adiante. Com certeza. Foi dessa forma e a gente, né, fez essa... E, nesse sentido, nós vamos continuar reunindo, lógico, né? Quinzenalmente. E, assim, qualquer alteração que tenha, a gente, né, não tem como falar, ah, nós estamos sem máscara e acabou. Não. Amanhã, acontecer alguma coisa, nós vamos dar o passo atrás. Né? Aconteceu coisas melhores para frente, nós vamos dar um passo à frente. Nesse sentido, a gente tem muito cuidado. Né? Você vê que a gente, Minas, né, o estado de Minas, a partir da semana que vem. Lembrando que o município é que, né, que tem a responsabilidade. O estado, ele pode decretar, mas a decisão é do município, né? De acordo com a realidade. De acordo com a realidade de cada município. Né? Então, assim, é mais cuidado mesmo. Só me explica aqui, pra gente deixar claro. Você citou aí a questão de restaurante, supermercado, são esses estabelecimentos que trabalham com alimentação. Isso aí. Que os funcionários devem estar com a máscara. Por exemplo, uma loja de roupa não tem necessidade do funcionário estar de máscara. É isso, né? Isso mesmo. Então, assim, agora os nossos fiscais sanitários, né? O Moisés, juntamente com a Marita, os outros fiscais vão estar passando de comércio em comércio, né? Alimentar isso, principalmente, né? E saúde. Orientando, deixando o decreto e orientando como que vai, né? Como hoje mesmo, nossos funcionários. Eu cheguei, tinha duas meninas que trabalham comigo, sem máscara. Eu falei, o que aconteceu? Aí elas, uai, mas não usa mais. Mas eu falei, não, vocês têm que usar. Então, quer dizer, acho que o jeito de entender, né? Então, a gente está passando, está orientando. Nesse sentido, a gente pede muito em relação ao protocolo, né? Que mantém o protocolo. Qual que é o protocolo, né? O uso de álcool, né? Continuar com o álcool nas portas, né? Nos estabelecimentos com totem, ou álcool gel, ou álcool líquido. Nas mesas de restaurantes, que a gente vê que as pessoas dispersaram disso. Eu tenho ido, às vezes, em restaurante, supermercado. E a gente vê que, assim, não são todos, né? Lógico que não tem nada, né? Então, assim, colocar um álcool novo ali, porque aquele álcool está grudento ali, está passando a hora de jogar aquele fora e colocar um álcool novo. E, assim, lembrar, gente, que nós estamos numa fase boa, né? Então, assim, nós estamos, nós temos que ter o cuidado que a gente aprendeu nesses dois anos. Sim. Então, acho que as pessoas esquecem muito fácil das coisas. Então, lembrar que nós passamos dias difíceis, né? E que nós estamos hoje começando a sair de casa, começando a ter evento. E todos nós estamos doidos para fazer isso, né? Sair, passear, ir, né? Então, para isso acontecer, para as coisas secarem boas, o que nós temos que fazer? Nós temos que vacinar. É o que eu iria falar com você, Rosângela. Hoje, o que nós estamos vivendo hoje é a consequência da vacina há um tempo atrás, né? Que, embora, tinha muitas pessoas que negavam essa vacina, etc, etc. E hoje está dando resultado. Com certeza. Até mesmo porque houve o período do carnaval e, passados 14 dias após o carnaval, havia aquela expectativa que poderia dar um novo surto, alguma coisa. E não teve, né? Foi uma coisa tranquila. Então, assim, e como que está a questão? As pessoas estão deixando de vacinar? Tem muita gente para vacinar ainda em Piuí? Olha, Edgar, é assim, até ontem a gente comentou, né? A gente fez uma coletiva e eu falei sobre isso. Olha, a partir do dia, assim, que começou a quarta dose, a gente não parou, né? Você sabe que a gente não parou. Nós abrimos feriados, a gente abre até as 19 horas, né? A gente vai de casa a casa fazer vacina. Então, a gente tem ali as datas das vacinas. Então, nós vamos atrás daquela população que não... Por exemplo, eu vou lá, eu olho lá no meu arquivo lá, que fulano, beltrano, não vacinou. Então, a gente liga, né? A gente vai atrás, a gente está indo de casa a casa. Então, nós chegamos numa conclusão no comitê que a responsabilidade tem que ser um pouco das pessoas. Eu acho que a gente está muito preocupado e a população não está, não são todos. A gente tem uma faixa etária acima de 60 anos, acima de 50 anos, perfeita. Que ele vai atrás, ele liga. Se a gente demora a passar em casa, que a gente falou que ia de casa a casa, é melhor para nós, porque expõe eles até assim em fila, né? Isso. Então, a gente está indo de casa a casa, tanto na zona rural quanto na cidade. E a gente vê que é tranquilo. Se ficou um doido por causa da quarta dose, que está acima de 70 anos. Estamos fazendo junto a influenza, né? Agora, nós temos uma faixa etária que é de 20 a 45 anos, ela é rebelde. Ela não quer tomar a terceira dose. Não quer tomar. Não são todos, né? E nós temos também as crianças também, que não são todos, tem pais que não querem vacinar os filhos. Então, isso aí é uma pena, né? Porque eu penso o seguinte, eu penso que a gente tem que deixar um pouco a política de lado. É verdade. E a mídia em relação a fake news, né? Sim, tem muito isso. De lado. Me diga uma coisa. Aqui em Piuí, eu não sei se você pode me responder em percentual, em números. Qual a resposta que você tem em relação a pessoas que não procuraram para tomar nem a primeira dose? Ou seja, pessoas que não querem tomar a vacina. Existe um percentual? Existe. Assim, de nada, 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 de não tomar nenhuma dose de vacina. Mais ou menos uns, assim, nenhuma vacina, uns 10%. Às vezes nem chega a isso. Agora, tomou a primeira e não tomou a segunda, mais ou menos uns 15%. Que tomou a primeira e a segunda e não tomou a terceira, uns 35%. E já houve casos de vocês, como vocês fazem essa busca ativa de pessoas para vacinar? De pessoas que falaram para vocês, olha, eu não tenho interesse em tomar vacina, não quero? Tem, tem. Acontece isso? Acontece. E está acontecendo nessa faixa etária que eu te falei. Você entendeu? Nessa faixa etária de 20 a 45 anos. Você fala assim, eu não quero tomar mais. Não precisa de vir aqui que a gente não quer. Entendeu? Então, assim, é responsabilidade da pessoa. Isso aí eu acho que a pessoa tem que ser responsável, mas eu acho que, por um lado, essa pessoa é irresponsável. Por que que eu acho? Essa pessoa tem pai, tem mãe, tem avô, tem filho. Então, assim, como que vai ser amanhã se ela pegar um Covid e esse Covid vir uma nova variante e agravar e transmitir para o pai, para uma mãe, para um filho. Você entendeu? Eu só penso isso em relação até a mim. Eu vacinei. Então, quer dizer, eu estou protegendo eu e a minha família. E meus amigos que estão do meu lado. Então, é isso que a gente fica preocupado em relação a futuro. Hoje a gente vê que a gente está em uma fase boa. Nosso Programa Nacional de Imunização é perfeito. Já mostrou isso para o mundo inteiro. Mas aí, como que vai ser isso amanhã ou depois se aparecer uma nova variante? É verdade. A gente é muito novo. Tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Rosângela, mudando de assunto, o que está preocupando agora no momento é a dengue. A situação, a gente observa os boletins diários, está crescendo de uma certa forma que está preocupando, inclusive com casos de internação. O que você fala para nós neste momento? Eu vejo o seguinte, a gente passou por uma fase que, assim, não é que deixamos de fazer visita. Nós tivemos uma fase difícil, bem no iniciozinho que a gente não fez visita, mas bem no início de 2020. 2021 a gente já começou, até no final mês de 2020, a gente continuou fazendo as visitas, a gente fazia tudo. Mas as pessoas, eu acho que elas desligaram um pouco nesse sentido. Todo mundo preocupou com o Covid, esqueceu um pouco. Da casa, dos quintais, dos ralinhos, que onde a gente tem mais foco é em ralinhos, dentro de casa mesmo. Então, assim, a gente pede às pessoas que, assim, que observem isso. A gente está, assim, geralmente, não sei se você já percebeu, nós temos dois anos bons e um ano ruim. Assim, vem uma fase de três em três anos, nós temos uma dengue bem complicada. E, infelizmente, né, foi esse ano, a gente, eu até brinquei com você, a hora que eu cheguei, né, enquanto eu descanso, a gente carrega pedra, né, porque a gente começou, assim, a ter uma folga da trégua do Covid e veio a dengue. Nós estamos trabalhando muito, não sei se só todos perceberam aí, a gente está fazendo fumar-se dia e noite. Sim, então... Conseguimos dois carros que veio, né, da Secretaria de Estado e veio para a nossa micro, porque veio para a Capitólio primeiro, depois Pinhuí, Vagem Bonita e São Roque, que são os municípios. Tem aqueles mutirões de limpeza também, né? Nosso mutirão nunca parou. A gente sempre fez todo final de semana. Lógico que agora com mais carros, né, com mais caminhões, por exemplo, estamos aí com o Arthur e o Delfim nos ajudando em relação à coleta seletiva junto, né? Estamos retirando, às vezes, oito caminhões de cada bairro, de entulho, de... E, assim, estamos com essas ações, né, que é aí os mutirões, agora o fumar ser pesado. E também a gente nunca... a gente pede para as pessoas o seguinte, você está com um caso suspeito, a gente trabalha com suspeita. É importante que você tenha um sintoma, você procure a unidade de saúde para que a gente possa notificar, para que a gente possa fazer o fumar ser costal. Naquele, né, em volta ali, que é um raio de 150 metros, a gente poder fazer o fumar ser ali, né? Então, isso é muito importante, é suspeita. Quais são os principais sintomas que aparecem de imediato em relação a... Olha, é febre, é exantema, que é uma erupção no corpo, né? Uma mancha vermelha, coça muito, dá por urido, né? É vermelhidão, né? É diarreia, vômito. A dengue, ela tem que ser muito hidratada, a gente tem que hidratar muito, 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 né? E muito repouso. E, assim, cada um é de um jeito, às vezes, vem febre uma pessoa, a outra vem diarreia, vem vômito. O outro não tem, às vezes, tem só um exantema, mas é mais esses sintomas mesmo. Dois de cabeça, me algia, né? Dois no corpo, né? Agora, me diga uma coisa, agora tem algumas situações que evoluem para um quadro mais grave, né? Já tivemos internações aqui em Piuí de dengue hemorrágica. Sim, sim. Nós estamos até, né? Estamos com dengue hemorrágica. E tivemos aí, por exemplo, ao longo dessa semana, três casos. Um está internado, em estado, assim, até a gente fica preocupado porque teve que tomar plaquetas, né? Então, são pessoas que a gente tem que ter cuidado e, assim, evoluiu muito rápido, né? Então, para as pessoas terem cuidado. Começou com um sintoma, procura, né? E, às vezes, um sangramento de gingiva, um sangramento nasal, né? Urina, fezes. Então, procura ver. É um indicativo. É um indicativo. Tá. Procura um médico imediato porque a gente tem que descobrir isso aí e fazer um controle com exames. Às vezes, né? Uma hidratação e procurar ter um controle maior porque evolui, às vezes, por internação. E é grave, né? Certo. Rosana, nosso tempo aqui, nós já estamos quase encerrando. Eu gostaria que você falasse para nós deste sábado, que tem o dia D de vacinação. Isso. Fala para nós. Sábado, nós vamos abrir a central de vacinação. Nós temos aí a vacina de sarampo, né? A vacina de influenza em outro grupo. Até agora, nós fizemos idosos e profissionais de saúde. A partir do dia 30, né? Nós vamos trabalhar agora com crianças de seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Nós vamos vacinar também gestantes, comorbidades, entra aí caminhoneiros. Aí são todos os grupos que vamos vacinar a partir de sábado, né? E aí vai ficar durante o tempo todo esses grupos. E também a vacina de sarampo em crianças de seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. E também os profissionais de saúde. Mesmo que tenha duas doses de vacina no cartão, a gente continua vacinando essa dose ainda. Tá. Vai ser neste sábado, na central de vacinação, na rua Rafael Gonçalves Tomeli, próximo à igreja Nossa Senhora do Rosário. Isso aí. Isso mesmo. Qual o horário? Nós vamos iniciar às oito horas, né? Às sete horas a gente já está lá e vamos até às dezessete horas. Bacana. Boa informação. Rosângela, quero te agradecer muito por ter vindo aqui mais uma vez, trazer esses esclarecimentos importantes para a nossa população. E pode contar sempre com a gente para levar até os ouvintes o que é preciso levar para eles ouvirem, se atentarem e tomarem os cuidados em relação à saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigada, Diego. Tá bom. Boa noite. Boa noite.